A New Sky é a melhor loja de eletrônicos e tecnologia da comunidade, com mais de 10 mil produtos disponíveis entre notebooks, tablets, celulares desbloqueados, câmeras digitais e muito mais. E com atendimento em português personalizado. Visite nossa loja em Comaki, bem localizada nas esquinas das rotas 41 e 155, ou se preferir, acesse nosso site e receba em sua casa em qualquer lugar do Japão. New Sky, você clica, a gente entrega!